E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, já estamos já no clima de showcase, de trazer novidades aqui a respeito do Paladins, novas skins, né, essas coisas aí que vocês estão ligados. Hoje é dia 13 e amanhã, dia 14, né, de agosto, vai rolar aí o showcase com as novidades da próxima atualização do Paladins, que vai ser bem na linha de piratas aí. Eu já fiz um vídeo aqui no canal a respeito dessa atualização, trazendo o mapa aqui que eles estão soltando, eles estavam soltando pedaços, né, e hoje, inclusive, eles soltaram o último pedaço final que faltava, quem assistiu o vídeo viu, né, e hoje eu tô mostrando aqui pra vocês, então, o mapa completinho, como ficou aí. E galera, assim, eu quero trazer hoje pra vocês possibilidades de skins que podem vir nessa nova atualização aí, baseado em concept arts que já foram lançadas oficialmente pelo Paladins, tá, pelo Thunderbird, né, que é o cara responsável lá por fazer as concept arts e tal. E então vamos começar aqui com a Maeve, tá, sem muita enrolação, Maeve tá aí. Essa, a maioria dessas skins que vão aparecer aqui eu já trouxe aqui no canal há um tempo atrás, tem bastante tempo, inclusive, e só hoje, cara, inclusive, eles estão trazendo aí pra gente, mas é bem legal essa skin da Maeve aí, praticamente confirmado, né, a gente já viu diversos vazamentos aí acontecendo, e bem legal, é claro que pode sofrer algumas mudanças, né, quando ela for lançar oficialmente mesmo, mas já são concept arts aí feitas pela, pela raréis, né, oficiais mesmo, então a gente pode esperar aí a Maeve sendo a próxima campeã a receber uma skin de pirata. A próxima aqui, galera, eu tô trazendo o Lex, tá, que é o pirata Lex, né, loucão aí, é interessante também essa skin dele, bem legal, né, bem diferente, o Lex com cabelo grande é bem diferente, eu, eu gostei dessa skin pelo fato de ser bem diferente ela, deixa o Lex assim com aparência bem legal, né, ah, também temos aqui o Terminus, né, é uma skin aí legal também, uma épica, skin épica, bem legal, ele tem umas tatuagens ali de maremoto, umas serpentes aquáticas, um, uns negócios, umas baleias, uns golfinho, né, bem, bem da hora mesmo, bem da hora, parece ser uma skin bem dark, né, o Terminus é assim, ele só recebe skin bem dark, e temos aqui o Baby, o Bomb King, cara, já ia falar Baby King, mas, caraca aí, ó, 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 olha só, olha a minha ideia aí, Baby King seria da hora se a Raréis lançasse um skin do Bomb King criança, tá ligado? Acho que ia dar treta, né, melhor não, deixa quieto, mas o Bomb King, cara, pirata, eu achei, irada demais, Bomb King, cara, é um dos personagens que recebe skins muito iradas, com exceção, é claro, daquela skin que ele recebeu de humano, né, com os peitinhos de fora e tal, ó, mano, na moral, velho, Raréis volta atrás com essa skin aí, tira a skin do Bomb King humano, mano, pelo amor de Deus, tá feia demais, mas acho que foi do dia dos namorados, né, mas enfim, galera, tá aí o Bomb King, pirata, legal também, como é que vocês acharam? Uma das skins que também já tá muito confirmada, muito confirmada mesmo, é a do Rucos, cara, e tá irada demais, essa junto com a do Bomb King, tá, assim, coisa de louco, mano, coisa de louco, muito da hora, gostei bastante aí, tem mais detalhes, tem o Rucos mais de perto, né, e o Bolt ali, a gente também tendo uma visão melhor dos canhões dele e tal, mano, essa skin aqui ficou demais, cara, tem, tá, tem muitos detalhes, muitos detalhes, muitos detalhes, eu poderia ficar vendo essa imagem aqui por horas e tem muitos detalhes, tem muita coisa legal aí, cara, gostei muito. Tem uma skin aqui da Yng, que eu achei, assim, relativamente simples, não, não tá feia, tá longe de ser feia, mas eu achei simples, né, simples demais, só isso, simples, né, não é que tá feia nem nada, mas também tem alguns detalhezinhos aí interessantes, mas aí comenta aí o que vocês acham da skin da Yng, tá. E pra finalizar, galera, não é uma skin, mas é um concept art de quando o dread tava sendo feito ainda, ou seja, nos primórdios, né, quando ele tava sendo ainda alterado, recebendo alterações de design e tal, e tem algumas skins aí, tem alguns conceitos dele, né, que na verdade não é skin, ele ia ser assim, do jeito que vocês estão vendo aí esses exemplos, né, e que eles poderiam facilmente usar isso daí, cara, como skins, porque aquela skin que ele tá com o corpo verde e a barba branca, cara, 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 o dread tá muito da hora, velho, tá muito da hora, com o corpo verde ali, a barba branca, o pezinho de pau ali, ó, irado demais, mano, faz uma skin aí, ô, Raires, faz uma skin disso daí que eu com certeza ia querer. Mas, galera, o que vocês acham? Que vocês estão animados, vocês estão desanimados? Ah, só mais uma coisa, eu até cogitei, né, no vídeo anterior, pra quem não assistiu, assista lá, vale muito a pena, a gente tava falando sobre possibilidades de um mapa novo e tal, e um modo de jogo, né, novo, que na verdade não é um modo de jogo novo, é um modo de jogo antigo, que era aquele de você destruir os portões do castelo, um mapa bem grande, bem amplo e tal, era um modo de jogo que todo mundo quer jogar hoje, que não teve a oportunidade de jogar e que não existe mais hoje, né, e, assim, cara, eu, infelizmente, eu acho que não vai rolar, tá, tomara que eu esteja errado, tomara que aquele meu vídeo lá anterior esteja certo, mas eu acho que, meio difícil, hein, jovens, meio difícil, a Raires não quer trazer as coisas antigas pra gente, né, eu tô aqui pelo saudeusismo, mas, infelizmente, eu acho que é isso, tá, mas comenta aí o que é que vocês acharam dessa nova, o que é que vai rolar dessa nova atualização do Paladins, vocês estão animados, vocês estão desanimados, vocês vão comprar alguma dessas skins aqui, então, é isso daí, galera, beleza? Valeu, falou, não esquece de deixar o like no vídeo, fui!